Sr. Marcelo Abirrama Caetano, Secretário-Geral da Associação Internacional de Segurança Social, AIS, senhoras e senhores embaixadores e representantes permanentes dos Estados-membros, senhor Diretor-Geral, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muita satisfação que vos dirijo breves palavras para marcar o ato de assinatura do Memorandum de Entendimento entre a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a Associação Internacional de Segurança Social, AIS. O primeiro contacto com a AIS realizou-se em 2018, no Rio de Janeiro, no âmbito da reunião técnica sobre o Acordo Administrativo da Convenção Multilateral de Segurança Social da Cplp, realizado entre 23 e 24 de outubro de 2018, que incluiu um seminário técnico sobre tecnologia da informação e comunicação no novo mundo do trabalho e serviços de Seguridade Social, promovido pela AIS nos dias seguintes. Essa reunião foi coordenada pelo então Secretário da Previdência do Brasil, Marcelo Caetano, e pelo Subsecretário da Previdência do Brasil, Benedito Adalberto Brunca. Como todos sabemos, o Dr. Marcelo Abirrami Caetano, com quem tive a grata oportunidade de ter um encontro na minha recente visita à Genebra, é hoje Secretário-Geral da AIS e que muito orgulha a Cplp. Um ponto relevante na consolidação desta parceria foi a organização conjunta entre a AIS e o Instituto Nacional do Seguro Social do Brasil, a 29 de setembro de 2021, do webinário de lançamento do ponto focal da AIS para os países de língua portuguesa. Seguiram-se depois diferentes articulações que levaram ao convite dirigido à Cplp para participar nos Fóruns Mundiais e Regionais da AIS, Fórum Mundial em Marrakech, em julho de 2022, e Fórum para a Europa, este ano, 16 de abril de 2024, no Porto, por exemplo. Mas o compromisso da AIS com a Cplp vai para além destas iniciativas. Como sabemos, a AIS é candidata ao Estatuto do Observador Associado da Cplp desde janeiro de 2023. No plano de atividades que acompanhou o processo de candidatura da AIS, Observador Associado da Cplp, resulta muito claro o potencial de colaboração entre as nossas organizações e no que lhes respeitam o intercâmbio de conhecimentos e experiências, mas também o desenvolvimento de cooperação técnica no domínio dos sistemas de segurança social. E isto num cenário em que se antecipa entrar em vigor a breve trecho da Convenção Multilateral de Segurança Social da Cplp, em que se prevê a realização de uma reunião extraordinária de ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da Cplp no início do próximo mês de abril, que se debruçará sobre este tema. Mas, igualmente, como se compreende em outras atividades a realizar no espaço de deliberação desse setor ministerial, que em breve aprovará o seu Plano Estratégico de Cooperação Satorial, no qual, seguramente, constará o reforço da cooperação para a promoção de políticas sociais e, designadamente, o fomento de medidas ativas de emprego com enfoque no emprego jovem, bem como na extensão da proteção social universal, concretizando gradualmente os juízes nacionais de proteção social, em linha com a Recomendação nº 202 da OIT. Portanto, Sr. Secretário-Geral, Sras. e Srs. Embaixadores e Representantes dos Estados Membros, são boas as razões para a formalização institucional desta parceria que nos remetem para assuntos de maior relevância no âmbito dos processos de desenvolvimento dos nossos Estados-membros. Resta-me renovar os nossos agradecimentos pela presença de todos neste evento. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia a todos, meus cumprimentos a todos vocês. Para mim, em particular, é realmente um grande prazer assinar esse Memorando de Entendimento junto à Cplp, por uma razão um pouco óbvia, o fato de eu ser lusófono, se vocês perceberam. Inclusive, quando eu peguei o táxi para vir para cá, o motorista era brasileiro e falou você é carioca. Acho que você também. Nós temos como responder isso. Exato. Então, quer dizer, essa questão de ter uma associação, um organismo internacional com membros em 163 países, em diversas línguas, em todos os continentes, reforçando o papel da língua portuguesa como um mecanismo de cooperação em diversos países. Para mim, é um motivo de grande orgulho. É um motivo de grande orgulho isso aí. E indicando pontos específicos, porque a AIS é um organismo internacional, às vezes, não tão conhecido, mas como aqui nós temos embaixadores de vários países lusófones explicando um pouco o que é a Associação Internacional de Seguridade Social, é uma associação já bem antiga, nós temos quase 100 anos de fundação, nós fomos fundados em 1927, então antes mesmo das Nações Unidas, nós já existíamos, vamos completar 100 anos agora, em 1927. E uma característica bem peculiar da AIS, os nossos membros são aqueles institutos que colocam em prática a política de Seguridade Social muda a fora. Então, aqui nos países lusófones, nós costumamos chamá-los do Instituto Nacional de Seguridade Social, Instituto Nacional de Verdade Social, Caixa Geral de Direção Social. Então, basicamente, é uma característica muito peculiar ter uma organização internacional cultural, cujos membros desempenham essa característica, desempenham, fazem a implementação diária da política de Seguridade Social. E qual é a missão primordial da AIS, desde a sua fundação há quase 100 anos, que permanece nos dias de hoje, e como nós podemos trabalhar em conjunto para reforçar, olhando o meu ponto de vista, a missão da AIS e, do ponto de vista dos senhores, a toda essa cooperação dos pais de língua portuguesa. O que, com a missão da AIS, primeiramente, é mostrar ao mundo a relevância da Seguridade Social. Isso, para mim, não é uma coisa difícil de fazer, até pela minha própria história, eu mesmo, eu nasci num hospital que era gerenciado pela Seguridade Social brasileira, meu pai foi desempregado, recebeu um benefício do desemprego do Brasil, se aposentou, faleceu, minha mãe recebeu a atenção dele. Então, isso mostra, provavelmente, vamos pegar cada um de nós, a gente vai ver um vínculo em alguma parte da nossa vida, ou de alguém que a gente conhece, muito próximo a gente com a Seguridade Social, e como a Seguridade Social foi importante para a nossa vida em particular, imagina se a gente pega, se a gente começa a considerar pessoas num nível de necessidade ainda maior. E, como que outros pilares da nossa missão seriam ter nesses institutos uma criação de conhecimento, um compartilhamento de conhecimento de um nível muito concreto, muito pragmático, muito aplicado. Então, por exemplo, quando falamos com a CPRP, todo esse trabalho dos acordos multilaterais, com os países membros da CPRP, para a Seguridade Social, que é um reforço da missão da AVE, porque, na verdade, nós estamos ampliando, garantindo direitos para as pessoas sociais, para as pessoas que se locomovem no mundo afora, mas não é só isso, nós também temos um compartilhamento de conhecimento que vai para diversas áreas, então, por exemplo, num evento que nós teremos em breve aqui, próximo aqui no Porto, justamente para o país filosófono. Esse é um dos assuntos, mas nós também falaremos de plataformas atuariais, nós também falaremos de inovações da economia comportamental e como isso pode auxiliar no desenvolvimento dos institutos de Seguridade Social e o terceiro grande pilar do Instituto, além da promoção da Seguridade Social, além do compartilhamento da criação de conhecimento muito concreto e aplicado, é fazer toda uma possibilidade de formação de rede de contato. E aí, mais uma razão para essa cooperação ter frutos muito proveitosos no futuro, porque a gente estabelece essas redes de conexão, essas redes de contato, seja do ponto de vista temático, seja do ponto de vista regional, mas também do ponto de vista religioso. Então, assim como nós temos essa cooperação com os países filosófilos, por meio desse memorando de entendimento, nós fazemos trabalhos parecidos com os francófilos, na Organização Internacional da Francofonia, com os países árabes. Existem essas outras línguas que são potentes, além do inglês, de unir e estreitar laço entre os países e nós colaboramos muito com isso. Então, realmente, para finalizar, eu me sinto muito satisfeito e pelo fato de ser um lusófono muito orgulhoso, não só satisfeito, mas muito orgulhoso de poder estabelecer essa cooperação entre a associação e a CPLP e eu espero que todos esses trabalhos que nós comentamos aqui, que eles venham ainda a ser mais intensos, mais proveitosos no futuro e eu realmente desejo muito sucesso a correr essa cooperação. Muito obrigado.